A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Polícia Rodoviária Federal encerrou a operação Viagem Segura do Dia do Trabalho. A operação que iniciou na sexta-feira, 27 de abril, e encerrou na terça-feira, 1º de maio, reforçou a fiscalização nos trechos com maiores índices de acidentes, com atenção especial àquelas infrações que causam o maior número de vítimas no trânsito, que são embriaguez ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagem devida. Ao todo, 55 acidentes foram registrados em todo o estado, com redução de 33% no mesmo período do ano passado. Mais de 9.580 veículos foram fiscalizados, 2.318 veículos flagrados acima da velocidade e mais de 4.530 infrações. Cerca de 2.780 testes de etilômetros foram realizados e 68 motoristas alcoolizados que se negaram a realizar o teste. Música Música